Como é que eu posso esquecer De tantas coisas tão lindas Quanto mais tento dizer Que não quero você Eu quero mais ainda Como é que eu posso sorrir Em seu olhar todo dia Como é que eu posso viver Se eu só tenho você Em minhas fantasias É tanta saudade É dor de verdade Rasgando o meu coração Já chorei quase um rio Já voltei por aí Me virei pra esquecer Mas não deu Já varguei no vazio Sem comer, sem dormir Foi cruel, me arrasou Seu adeus Vem pra mim Eu sou o seu Como é que eu posso sorrir Sem seu olhar todo dia Como é que eu posso viver Se eu só tenho você Em minhas fantasias É tanta saudade É tanta saudade É tanta solidão É dor de verdade Rasgando o meu coração Já chorei quase um rio Já rodei por aí Me virei pra esquecer Me virei pra esquecer Mas não deu Já varguei no vazio Sem comer, sem dormir Foi cruel, me arrasou Seu adeus Vem pra mim Eu sou o seu Já chorei quase um rio Já rodei por aí Já rodei por aí Me virei pra esquecer Mas não deu Já varguei no vazio Sem comer, sem dormir Foi cruel, me arrasou Seu adeus Vem pra mim Eu sou o seu Só o seu Só o seu Vem pra mim Eu sou o seu Vem pra mim Eu sou o seu